Oração para pedir uma graça a Santo Antônio. Esta oração é muito poderosa e você pode fazer o pedido do seu coração, aquela graça que você deseja alcançar. Faça esta oração e o seu pedido de graça, fazendo esta reza sete vezes seguidas por sete dias seguidos em qualquer horário. Sempre pensando na mesma graça, um pedido por vez em cada oração. Já deixe o seu like em nosso vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Se você deseja uma orientação espiritual feita por mim aqui na Casa Maria Madalena, os meus contatos estão aqui na tela e na descrição do vídeo. Vamos à nossa oração de hoje. Ó Glorioso Santo Antônio, meu grande advogado, pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar benigno em meu favor. Grande santo, vós que operais tantos milagres e que tantas graças alcançai para aqueles que vos invocam. Tende compaixão também deste devoto servo, que está tão necessitado de vosso auxílio. Dizei uma palavra àquele menino que feliz apertai entre os braços e dele impetrai a graça que humildemente vos peço. Agora faça o seu pedido a Santo Antônio. Ó Glorioso Santo Antônio, meu grande advogado, pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar benigno em meu favor. Dizei uma palavra àquele menino que feliz apertai entre os braços, e dele impetrai a graça que humildemente vos peço. Agora faça o seu pedido a Santo Antônio. Ó Glorioso Santo Antônio, meu grande advogado, pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar benigno em meu favor. Grande Santo, vós que operais tantos milagres e que tantas graças alcançai para aqueles que vos invocam. Tende compaixão também deste devoto servo, que está tão necessitado de vosso auxílio. Dizei uma palavra àquele menino que feliz apertai entre os braços, e dele impetrai a graça que humildemente vos peço. Agora faça o seu pedido a Santo Antônio. Ó Glorioso Santo Antônio, meu grande advogado, pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar benigno em meu favor. Grande Santo, vós que operais tantos milagres e que tantas graças alcançai para aqueles que vos invocam. Tende compaixão também deste devoto servo, que está tão necessitado de vosso auxílio. Dizei uma palavra àquele menino que feliz apertai entre os braços, e dele impetrai a graça que humildemente vos peço. Agora faça o seu pedido a Santo Antônio. Ó Glorioso Santo Antônio, meu grande advogado, pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar benigno em meu favor. Dizei uma palavra àquele menino que feliz apertai entre os braços, e dele impetrai a graça que humildemente vos peço. Agora faça o seu pedido a Santo Antônio. Ó Glorioso Santo Antônio, meu grande advogado, Pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar benigno em meu favor. Grande Santo, vós que operais tantos milagres, e que tantas graças alcançai, para aqueles que vos invocam. Tende compaixão também deste devoto servo, que está tão necessitado de vosso auxílio. Dizei uma palavra àquele menino que feliz apertai entre os braços, e dele impetrai a graça que humildemente vos peço. Agora faça o seu pedido a Santo Antônio. Ó Glorioso Santo Antônio, meu grande advogado, Pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar benigno em meu favor. Grande Santo, vós que operais tantos milagres, e que tantas graças alcançai, para aqueles que vos invocam. Tende compaixão também deste devoto servo, que está tão necessitado de vosso auxílio. Dizei uma palavra àquele menino que feliz apertai entre os braços, e dele impetrai a graça que humildemente vos peço. Agora faça o seu pedido a Santo Antônio. Que Santo Antônio te abençoe e te consagre sempre. Paz e Luz e até o nosso próximo vídeo.